Olá galera, foi lançado já mais de 4 meses e já tenho acho que estou aqui começando a sair do Utopia Então, do Utopia eu tenho uma série, por exemplo, eu tenho uma cara, esse é o Sapo Vai ser 2D, vai sair solo A série é a Moana E uma coisa que eu falo bem no final Além de tudo isso, o estúdio costumam aqui uma série de canto Que é uma série de PIX, que é Disney, né PIX Ah, eu não sei se é uma nova mensagem, se consegue Com Beliana, esse é um musical E também, uma outra notícia Também, de um desenho de investidor Estão sendo lançados mais projetos para a gente, o estúdio Inclusive, o dos originais de PIX Sem pico da Bia da Fé A gente não tem uma... A gente não tem, tá? Uma data mais que... Eu não quis se contentar com essa nova série A série de Star The People Se não é antes do filme 2017 A série de desgastos do conto A série de tese de vida na disciplina Eu vou trazer aqui uma série de dinossianos Como é que eu... É, que eu vou estorpe Porque eu vou saber as músicas da nossa clássica Que eu liguei lá viagem Que seria, ó Explorar o universo da vida, né? Explorar o príncipe Fé E o príncipe... E o... Gaston Gaston, né? Estou no livro oficial da Disney Eu não tenho ele Da Ursula É... Revelam Que os dois são amigos Os jovens Mas... E tem uma referência sobre o príncipe da cidade Tá? Tem mais notícias Star Wars E... Outras informações Que são umas... Coisinhas bem... Importante Uh... 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 Um... 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 Um...